Enquanto isso, as notícias que chegam do litoral do Piauí, quem mostra é o repórter Carlos Mesquita. A população está assustada com os corpos que foram encontrados de 20 animais, cães e gatos abandonados perto do terminal rodoviário de Parnaíba. A cena que choca a população e agora a polícia investiga quem teria abandonado os corpos dos animais ali. A polícia civil do estado do Piauí está investigando o descarte ilegal de animais mortos que foram jogados em um contêiner de lixo instalado nos arredores da rodoviária da cidade de Parnaíba, no norte do Piauí. Os 20 animais das espécies gato e cachorro estavam dentro de sacolas pretas, com características de que possivelmente fossem oriundos de alguma clínica veterinária, pois alguns deles usavam fraldas e até acesso periférico para aplicação de soro, além de estarem frios, como se estivessem sido congelados antes do descarte legal. O secretário do meio ambiente de Parnaíba, Gustavo Lima, esteve no local. Ele falou que a vigilância sanitária tomará providências sobre o caso e que, por se tratar também de crime ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente da cidade buscará junto às autoridades a identificação dos culpados. Nós estamos aí com essa triste notícia hoje pela manhã do descarte desses animais aí. Nós vamos agora, tem a questão da vigilância sanitária, que é a questão de saúde pública, tem a questão aqui dos maus tratos dos animais, que nós, de praxe, seria a semagem estadual para estar à frente disso aqui. Mas isso não enzime a Secretaria do Meio Ambiente do município de fazer a sua investigação e, tendo os culpados, acionar administrativamente e aí também encaminhar para um processo cível também. Então nós vamos tomar todas as medidas cabíveis que estiverem ao alcance da Secretaria do Meio Ambiente do município. Dr. Fabrício Araújo, que preside a Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais da Ordem dos Advogados Secção Parnaíba, disse que comunicou o Centro de Zoonoses e as autoridades policiais sobre o fato e que ele acompanhará de perto a investigação. Inicialmente, tivemos a notícia que eles estavam congelados, então possivelmente, e também destacando que esses animais estavam com marcas de cirurgias, de acesso a soro, então deixando a entender que esses animais, eles foram vítimas de alguma clínica clandestina aqui na nossa cidade, infelizmente existe, ou foi descarte de alguma clínica, sim, uma clínica que já tenha atuação no mercado, mas que possivelmente fez isso. Tudo até então está nos levando a crer que tenha sido essa situação. Agora o procedimento é o seguinte, a partir do momento que nós tivemos conhecimento a respeito dos fatos, nos dirigimos ao local, esperamos, ligamos para a Polícia Civil, para os peritos, para vir e fazer a perícia, ligamos para o Centro de Zoonoses, que é onde faz o controle dessas situações. E agora o procedimento é instalação do inquérito, nós vimos aqui que aqui perto tem algumas câmaras de segurança, onde nós vamos estar fazendo também o acompanhamento dessas câmaras para identificar quem deixou esses animais aqui. Agora o procedimento é o procedimento da Polícia Civil de inquérito de investigação. Imagem realmente que choca pelo descaso e por maus tratos, né? Então, vamos lá.